O convite deles chegou a cada um de nós, juntamente com o convite do amor. O amor bateu a sua porta. É o momento de celebrarmos esse amor, ou seja, de tornar esse momento importante, porque esse momento é do amor dele, Gustavo, Coelho, Talit. Eu, Gustavo, eu, Talit, te recebo, Talit, te recebo, Gustavo, como minha esposa, por meu marido, te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te, respeitando-te, todos os dias da minha vida. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais passará. Esse é o amor que nos faz, então, como o gesto dele mesmo, amor que se prolonga no tempo. 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 Tchau, tchau Tchau